Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje iniciando uma nova playlist Dicas Rápidas da Long Flow. Eu vou falar sobre como você finalizar uma conversação dentro de uma Intente. Você vai utilizar aquela intenção para que o seu agente finalize a conversação. Eu vou criar aqui uma nova intenção chamada teste. Frase de treinamento eu vou inserir o número 1 só para a gente poder chamar ela e aqui em respostas eu vou inserir. E onde está o que da questão? Essa chavezinha aqui. Quando você habilita ela dentro daqui do box response, você está dizendo para a intenção que, para o agente que quando a pessoa chegar nessa intenção a conversa será finalizada. Então vamos salvar aqui e eu vou abrir aqui o Google Assistant para a gente fazer o teste. Como ele vai demorar um pouquinho, eu vou dar um pause e já volto assim que ele estiver aberto. Pronto, plataforma aberta. Ele vai abrir assim para você. Você vai clicar aqui em falar com o app. Eu estou fazendo por aqui. Ok. Vamos baixar a versão de teste de meu app de teste. Eu estou fazendo por aqui que é para você perceber que a funcionalidade da opção lá da intenção. Eu vou dar um oi. Oi. O agente respondeu. Agora eu vou digitar o número 1 onde eu fiz a finalização da conversa lá na intenção. Fim. Agora eu vou digitar um oi novamente. Ele deu uma mensagem aqui para você tentar novamente porque a conversa foi finalizada. Mesma coisa. Para reiniciar a conversa eu tenho que clicar aqui em falar com o aplicativo novamente. Ok. Vamos baixar a versão de teste de meu app de teste. Aí ele vai reiniciar. Oi. Aí ele vai reiniciar a nossa conversa. Oi. Aí você pode ficar dando oi aqui a vida inteira que ele vai responder oi. Olá. Olá porque na Intente aqui tem as duas opções. Olá e oi. Ele vai ficar salteando. Então galera. Essa foi uma dica rápida de como finalizar uma intenção, como finalizar a conversa. É bem simples. É só vocês ativarem a chave aqui no campo responsas. Galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá um like aí no vídeo para ajudar. E se tiver alguma dúvida põe nos comentários alguma sugestão de dica rápida. Alguma sugestão de dicas também que você queira saber. Eu vou deixar na descrição o link do treinamento atendente virtual 2.0 Se você quiser aprender a criar chatbot, só clicar lá na descrição e dá uma olhadinha lá que o curso está bem legal. Um abraço.